Os problemas não são poucos, inundações e alagamentos, mau cheiro, trânsito confuso. Quem mora ou transita pela cidade alta tem que conviver com isso, principalmente desde 2012, quando as obras da BR-440 foram paralisadas após decisão do Tribunal de Contas da União. Nós moramos ali há 22 anos e antes dessa obra começar, a nossa casa estava lá. Aí como eles fizeram a avenida mais alta, aí a gente tem problema agora diariamente de enchente. A minha casa enche de água e eu perco as coisas todas dentro de casa. A época de chuva ele não pode nem sair de casa, ele tem que ficar vigiando. Levantaram o nível do córrego, um metro mais ou menos. Então quando chove, que alaga tudo, o esgoto retorna para as casinhas, aquele pessoal pobre tudo embaixo. Em vez do esgoto ficar no córrego, o esgoto volta tudo para dentro das casinhas. Então é um desespero aquilo lá. Questões que fizeram os vereadores Charles Evangelista do PP, Sargento Melo Casal do PTB e Marlon Siqueira do PMDB solicitarem uma audiência pública na Câmara Municipal. Um histórico da situação da rodovia que liga as BR-267 e 040 foi exibido no telão. Em 2015, houve uma licitação para escolher a empresa que iria concluir a obra. No mesmo ano, 107 famílias receberam uma carta de desapropriação. São lotes, às vezes, que você consta uma casa, mas lá dentro existem 4, 5 famílias. Então em torno de 100 famílias com 4 pessoas, umas 400 a 500 pessoas sendo desapropriadas. Isso está nos preocupando muito, sendo que é uma área que também vai dividir o bairro, uma divisão do bairro, pode trazer risco às pessoas que atravessam as vias, porque a maioria das coisas, colégios, os postos médicos, é tudo do outro lado da via. Em 2016, uma decisão do Tribunal Regional Federal exigiu a modificação de alguns pontos na obra que poderiam gerar danos ambientais. Houve um acordo na Justiça Federal, onde ONGs, Instituto de Arquitetos, Prefeitura, DNIT, a Secretaria de Estado e do Meio Ambiente, todos participaram, com a intervenção direta do Ministério Público Federal, que fez uma perícia no local. E nesse acordo, foi estabelecido pela Justiça, que seria feito todo um levantamento pela Secretaria de Estado e do Meio Ambiente, através do licenciamento ambiental corretivo, para falar o que é necessário fazer para a conclusão do menor impacto possível ao meio ambiente. Atropelamentos e acidentes também foram registrados nos últimos anos. Mesmo sendo uma rodovia federal, o secretário de Transporte e Trânsito, Rodrigo Tortoriello, disse que a Prefeitura tem feito algumas ações para melhorar o trânsito. Dentro das nossas limitações, a Prefeitura tem feito tudo o que pode ser feito legalmente para manter o local minimamente sinalizado, impedir a circulação onde deve ser impedida, porque ali a obrigação de manutenção daquela via é do DENIT, ou do canteiro de obras, como eles citaram aqui, é do próprio DENIT. O representante do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Abdo Alac, explicou que o DENIT já prestou todos os esclarecimentos aos órgãos competentes para que os trabalhos recomecem, faltando apenas o recebimento da licença ambiental. Falta, nesse momento, uma liberação ambiental para que a gente possa dar a ordem de serviço para completar a obra. O que coube ao DENIT, o que cabe ao DENIT fazer, foi feito, está sendo feito e será feito, sem sombra de dúvida. Essa professora da UFJF disse que a universidade tem vários estudos sobre o tema. Um deles traz a percepção de crianças e professores de escolas da região sobre os impactos da obra. Empreendemos essas pesquisas nas escolas e onde nós vimos que grande parte das crianças e de professores já significam o conflito, significam os impactos dessa BR. Possui um entendimento muito claro do que vem a ser o impacto dessa BR e do que está por trás dela, que é um processo de segregação social. A BR pode ser que atenda a um grupo da população de São Pedro, mas não aqueles que estão nas escolas públicas, não a população pobre de São Pedro. A municipalização da via foi apresentada como uma solução para diminuir os problemas enfrentados pela população depois da finalização dos trabalhos. A gestão dela é feita pelo governo federal através do DENIT. E essa municipalização só vai acontecer pós fim da obra. Então, se não houver o início das obras e o fim dela, o município não pode entrar. A obra, na verdade, deveria ter sido pensada antes, há 30 anos atrás, quando foi feito o projeto. Hoje, eu vejo que não vai ter mais condições. A obra tem que ser concluída pelo DENIT e depois a gente montar uma comissão para estar fazendo um acordo com a prefeitura e beneficiar os moradores do que eles querem lá na via. Obrigado. 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 Obrigado.